Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger e perdoar todos os nossos pecados. Abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Para quem não me conhece, sou o Pedro de Jesus, do canal Trão Tempo para Deus e do canal Pedro de Jesus Livro da Vida. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aí, para o pessoal assistindo o nosso trabalho aí. Quero agradecer a todos que estão no canal Trão Tempo para Deus, Manoel das Vitórias, CJ Venda, Venda Joel, Clio Zermelina. E em todos os canais, tá pessoal? Deus abençoa cada um. Quero pedir a Deus que Deus abençoa todos os nossos inscritos e os nossos não inscritos, beleza pessoal? Eu quero agradecer a todos vocês, vem nos ajudando aí a divulgar o nosso trabalho, assistindo o nosso trabalho e sempre pular os anúncios, tá pessoal? Muito obrigado por tudo. E quero agradecer a todos vocês aí que vêm ajudando o Venda Joel a construir a casa de parte dele, terminado, tá pessoal? A chave picos é vendas, joael3, arroba de e-mail.com, a chave picos é e-mail no banco, qualquer conteúdo será bem-vindo, beleza pessoal? Deus dê em dobro, que as pessoas já ajudou e Deus dê em dobro as pessoas que podem ajudar, beleza pessoal? Então vamos na fé que será anunciando, vamos ajudar o próximo e que Deus nos abençoe para que nós possamos ter vida, saúde e prosperidade para estar sempre ajudando o próximo, beleza pessoal? Eu quero agradecer também a todos vocês aí que vêm participando nossas lives no canal João Tempo para Deus, as lives na segunda-feira às 20h e no sábado às 20h, tá pessoal? Lembrando, na segunda-feira nós faz live compartilhada, então toda segunda-feira nós convidamos uma pessoa e aquela pessoa vai participar da live compartilhada, tem duas regras a seguir. Caso essa pessoa não possa seguir as duas regras ou uma das regras não podendo seguir, é melhor a pessoa avisar que não pode seguir uma das regras do que fazer uma regra lá que tem que excluir a live, entendeu pessoal? Então toda live compartilhada nós faz na live, eu já falo, é avaliada por mim, tá pessoal? Ou seja, como que ela é avaliada por mim? Não pode dar live, se dá live, se tem algum movimento que tem um som, criança passou na frente, tal, esse é uma avaliação e depois disso aí tem a avaliação da plataforma, tá pessoal? Se caso der direitos autorais ou restrição de idade, a gente tira a foto, manda para a pessoa que fez a live com a gente, que a gente tem o WhatsApp dele, sabe? E fala para ele, ó, aconteceu isso, nós temos que remover a live, então sua participação já foi e fica difícil a pessoa ter outra chance de fazer a live compartilhada, porque aí não vai estar perdendo tempo, tá pessoal? A gente chega naquela correria de trabalho, chega na hora atrasada, o pessoal esperando ver ele atrasado para correria para fazer uma live e a pessoa com as duas regras não seguir. Então a gente agradece para as pessoas que falam a verdade, eu não consigo seguir essa regra, eu já vi gente falar para mim que não consegue seguir a regra, então enquanto a pessoa não conseguir fazer essa regra, a pessoa não vai participar, entendeu? Porque é uma coisa que não é difícil, uma regra que não é difícil, não é coisa que cede cabeça, não é difícil não, pessoal. O telefone seu, você colocou o telefone no seu rumo, ele vai pegar só, digamos aí, um metro ou dois quadrados de litro, entendeu? Não vai precisar de pegar mais do que isso, não. Então o espaço sua casa fica livre, eu falo que eu gravei diretamente, eu faço live diretamente, gravei diretamente, então eu sei que o apartamento, poxa, um de apertamento é livre, livre acesso. Até que onde eu gravo a live, faço os vídeos, o pessoal entra e pega as coisas, mas o telefone não pega ninguém, não sai ninguém, só eu mesmo, entendeu? Então assim, eu não faço uma live ali, tranca ali, só eu estou ali e acabou, não, a casa é acesso para todo mundo, o apartamento é acesso para todo mundo, se a pessoa precisa entrar ali, nos vídeos, eu estou gravando vídeo, a pessoa precisou entrar ali, eu tenho que liberar para a pessoa entrar lá no quarto, lá pegar as coisas, entendeu? Não é o ambiental, eu não vou gravar porque vai passar uma pessoa que às vezes não queria aparecer no vídeo, tem várias maneiras que eu quero fazer diferente, tá? A minha coisa é live, faço live, diretamente eu sei da live, eu saio tomar água, saio fazer outras coisas, saio abrir a porta para o pessoal entrar aqui no quarto ou alguma coisa, entendeu? Então aí são coisas que se a gente for por coisa de dificuldade nas coisas, a gente não participa de nada, ou seja, a pessoa também tem que participar de live com a palhada, com vergonha, mas não é bicho de cabeça, entendeu? Então, eu vi muita gente aí que nunca passa para acompanhar, passa para conosco, a gente está saindo nota 10, entendeu? Então, ou seja, essas são as regras, falou para mim, não tem como eu seguir uma regra dessa aí, não tem como passar para dar live, entendeu? Se passa para dar live e não seguir uma regra dessa aí, depois na live, nós remova a live e a participação que a pessoa não vai ter mais, entendeu? Então a gente não vai estar perdendo tempo, trazer ali o segredo da gente para assistir uma live depois e tudo de águas abaixo, entendeu? Ou seja, tudo excluído, então não compensa, entendeu? Então é, são coisas que às vezes a gente pensa que não acontece e acontece, então são coisas que já aconteceu, assim, já aconteceu com um colega da gente, comigo não aconteceu por causa de criança, não sei porquê, mas já aconteceu ter restrição de idade em live minha, teve que remover, para quem não sabe, a oitava live teve que remover e hoje tem a oitava que eu comecei a enumerar de pôr para ele, enumerar de cheio. Porque vai que a gente enumera tudo, depois de dar errado de novo uma live, nada, alguma coisa, tem que apagar e tem que enumerar tudo de novo, aí vai ficar... Então a gente deixou parar, deu uma oitava live, foi removida porque deu restrição de idade, não sei porquê, então a gente já ficou de... Ficou de uri em pé, entendeu? Mas aí, graças a Deus, está tudo ok, beleza? Então a gente está aí, o dia que não tiver ninguém que participar, a gente faz a live sozinho, ou convida outra pessoa que já participou da live, que já é acostumado a participar e por aí vai, tá, pessoal? Então Deus abençoa cada um, todos que tem aí um, depende melhor do que você assiste esse vídeo, um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima noite, uma ótima tarde, que Deus quando nos abençoe, abençoe todos os nossos familiares e amigos e quando nós for orar, pessoal, orar pelo mundo inteiro, beleza? Então vamos na fé que sem ele não se anda, beleza, pessoal? A leitura bíblica é Apocalipse de João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12, na página 267 e 268 na Bíblia. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra e foi lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi lhe também dado não que os matasse e sim que os atormentasse durante cinco meses e o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro e o seu rosto era como rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher e os seus dentes como dentes de leão. Tinha coraças como coraças de ferro e barulho que as suas asas faziam, era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando corre a peleja. Tinha ainda cauda como escorpião e ferrão na cauda, tinha poder para causar dano aos homens por cinco meses. E tinha sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro, aí passou, eis que depois destas coisas, vem ainda dois aís. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.